Jesus disse que ele viria Não marcou a hora nem o dia Não marcou a data e nem o lugar Põe ele e disse que ele iria voltar Buscar sua igreja pra comer de morão Jesus vem, ele virá Também disse que anunciaria Que os anjos do céu iriam tocar Que o santo acrompe entre a igreja oferina Quem sabe não é este o grande dia Que Jesus vem nos buscar Jesus vem, ele virá Jesus vem, ele virá A sua igreja arrebatar Jesus vem, ele virá A sua igreja arrebatar Imagina a igreja em um grande coral Uma só voz, todos igual Os anjos tocando como as árvores nas mãos A igreja cantando em uma só unção Aonde? Lá numa celestial Jesus vem, que legal Jesus vem, ele virá A sua igreja arrebatar Hoje eu não sei Amanhã, talvez, pode ser agora Que nesta hora ele virá Jesus vem, Jesus vem Ele virá A sua igreja arrebatar Jesus vem, ele virá A sua igreja arrebatar A sua igreja arrebatar A sua igreja arrebatar A CIDADE NO BRASIL